Esse vai ser um vídeo underground. Vamos lá, momentos históricos aqui. Salve galera, estou aqui com meus brothers, o Ricardo vocês já conhecem, o Guilherme também, mas de vídeos mais antigos. Estamos aqui diretamente do Sesc, Sesc Avenida Paulista, exatamente, ó. E agora a gente vai subir no mais novo ponto turístico daqui de Santa. Segue ele no Instagram, segue o Guilherme também, porque ele tem vários serviços 3D, se você precisa de alguma coisa 3D, fala com ele. Se você precisa de... o que? Nada, só ver fotos já. Se você quer ver algumas fotos, você segue o Ricardo. Tão firmeza, mano, é nóis. É, assim, nós íamos lá no Mirante, mas vou mostrar pra vocês algumas imagens que eu peguei na internet no Mirante, beleza? Só pra vocês... Olha lá, olha lá, olha lá, mano, os caras estão fazendo parkour lá, dá uma olhada lá, Ricardo. Ó, aqui é a Casa das Rosas, mano, eu sei, eu sei. Por que chama a Casa das Rosas? Porque uma das primeiras casas da Paulista, eu já pesquisei, mano. Família Lança, meus irmãos moravam aqui. Vamos lá no Shop Paulista, eu vou dar um vídeo. Isso vai ser um vídeo underground. Vamos lá, momentos históricos aqui, hein. Fala, dá um pouquinho aí, o Guilherme vai fazer um... Fala aí. Mostra aí. E aí, mano? Mostra como nós somos radicais, ó, passando no farol vermelho. Passando no farol vermelho, mas é porque a Paulista tá fechada ainda, então... Já que esse lado já tá aberto, ó, o lado direito já abriu, não pode passar no vermelho aqui também. Se não, a gente tá uma luta, né? Ali tem o Neymar ali, ó, nosso Papai Oscar. Vamos tomar um sorvete, vai, vamos tomar um sorvete. Eu acho legal. Ó, galera, aqui, ó, é o Pátio Paulista. Por que que eu sei? Porque tá escrito ali, ó. Só por isso. Vamos entrar nesse Shopping de Playboy aqui, mano. Olha lá, mano. Não é só... Você já viu a loja vender flor dentro da máquina? Não, mano. Galera, São Paulo é sensacional. Tem flor dentro da máquina automática. Olha isso. Tem lá pra casa, flor tropical. Ó, agora o Guilherme vai mostrar pra vocês a loja do canal No Esponça. Vamos lá mostrar? O que que vem na loja do canal No Esponça, gente? Vem de muita felicidade. Olha lá, ó. Ó, aqui, você compra sapatos, mais sapatos, 4 de sapato. Na loja do canal No Esponça. Entendeu, né? Você entendeu a piada, né? Você não entendeu, mano? É melhor você se inscrever no canal. Ó, aqui você pode carregar seu celular, cara. Olha só, galera. Parece coisa do Japão, né? É. Você abre aqui, põe seu celular lá dentro. Mas como é que faz pra abrir aqui? Não, as chaves ficam aqui. Ah, entendi. Ah, já tá usado. Ah, entendi, mano. Caralho, foi que aí? Tá tudo ocupado. É isso aí, galera. Agora a gente vai procurar algum sorvete aí, mano. Liga aí. Galera, a gente tá aqui no subsolo de São Paulo, mano. Na estação mais underground possível. O segurança já deu um enquadrão em nós aqui. Porque nós não podemos gravar aqui, então... Eu vou gravar na picadilha, beleza? Então, mano. Agora a gente tá aqui no Burger King. No... No rei do hambúrguer, na verdade. No rei do hambúrguer. Pera aí, deixa eu voltar. Agora a gente tá aqui no rei do hambúrguer. O rei do hambúrguer é uma hambúrgueria tradicional do estado de São Paulo. Entendeu? É. Depois do rei do hambúrguer é só o Chico Hambúrguer. O Chico Hambúrguer é da hora também. Então, o dia que você vier pra São Paulo, vá no Chico Hambúrguer. Já foi no Chico Hambúrguer? Eu conheço o Dogon de Perus. Dogon de Perus? Da hora também. Já foi no Chico Hambúrguer? Eu conheço o Gatão. O Gatão é da hora. O Gatão eu conheço também. O Gatão, o Gatão. O Gatão é da hora. Mais de 30 anos, cara. Vendendo sorvete, vendendo picolé. Isso é o exemplo do empreendedorismo, cara. 30 anos vendendo picolé. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Entendeu? Isso aí é um exemplo de resiliência. E é isso aí, mano. Quando você vier pra São Paulo, não vai no rei do hambúrguer. Vai no Chico Hambúrguer, que o Chico Hambúrguer é mais legal. Ou na hambúrgueria do Seu Zé. Seu Zé, procura no Google. Hamburgueria do Seu Zé. Ok, Google. Desligar celular. Aqui, galera. Isso daqui é só alegria. 390 milhões de ml. Eu vou consumir agora. Por apenas 10 reais. Galera, nós tomamos ali uns 3 litros de refri. No refil, né? O Gui tá tomando até agora, ó. O Ricardo também, ó. Avenida 23 de julho. 23 de maio. 23 de maio, mano. Eu tô aqui com o Ricardo. 9 de julho é outro lugar. 9 de julho é outro lugar. Aqui é a Catedral Ortodoxa de São Paulo. Aqui é a Avenida 23 de maio. Aqui é a Avenida Paulista. Não, aqui não é a Avenida Paulista, não. Ah, não? Aqui é a Bernardino de Campos. Ah, mano. Então vai tomar no... O Obelisco do Ibirapuera fica ali. E aqui é a Avenida Bernardino de Campos. Prima do Ricardo, aqui, ó. Ricardo Bernardino. Ah! Ó o ponto de ônibus, que legal aqui, ó. É isso aí, ó. Agora a gente vai entrar em uma das estações. Aqui é bem Andergrado. Aí, galera, ó. Aqui é uma das estações. Aqui é a Estação do Paraíso. People really show me? People show me... They show me what it means to play the piano film. They show me what it means to play the piano film. They show me what it means to play the piano film.